Meu orgulho de ser guarda civil. Sou guarda há mais de 15 anos e respeito e honro a todos os meus colegas. E garanto a todos que, onde você vê um guarda, você poderá contar com ajuda. A Guarda Civil Municipal, através de um convênio com o governo federal, adquiriu quatro viaturas novas, dois micro-ônibus e quatro motocicletas. Esses micro-ônibus são de última geração, equipados com câmeras. Hoje a Guarda Civil Municipal está pronta para atender a população de Santos dos Campos. Com base móvel, tecnologia, nós temos mais de 400 câmeras paradas por todas as regiões da cidade. Fazemos trabalho preventivo e entregamos as forças com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Com a contratação de 40 novos guardas, nós temos possibilidade de um melhor atendimento para a população. Como Guarda Civil e como cidadão, hoje eu me sinto seguro em Santos dos Campos. Podemos caminhar e ter a certeza de que temos uma resposta contra o crime através das ações que a Guarda Civil tem feito. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que faz a diferença. Aqui é São José.